Homenageamos hoje o Abdias, um gigante, um ícone, um homem que deu a sua vida para combater todo tipo de preconceito. Brigou contra a corrupção, contra a comunidade, ele queria liberdade, justiça e igualdade para todos. Via na educação a grande revolução. Esse foi o Abdias, negro, branco, índio, cigano, todos são iguais. Por isso, tem que ter direitos iguais e termos um mundo que todos sejam da mesma forma, contemplados com qualidade de vida, que possam discorrer pelos caminhos dessa pátria e pelo mundo, dizendo que não há diferença pela cor da pele e por motivo nenhum.